E aí galera, beleza? Estamos retornando aqui com Tomb Raider Deixa eu só me localizar, faz um tempo que eu não jogo Bom, acho que nós estamos indo com o Leslie Leslie não, como que é o nome do garoto? Esqueci o nome do garoto galera Isso Edson, Edson, é isso? Lara, seu disfarce de guarda serpente é ótimo Descobri a senha da prisão onde estão mantendo a minha mãe Olhos inocentes piscarão ao amanhecer quando a fraqueza ceder Entendido, vamos libertá-la, Edson Tem mais uma coisa, o Rakan foi capturado Precisamos de todos os nossos rebeldes na luta Ele é o pai da minha amiga Kayara, se ele for sacrificado eu... Eu verei o que posso fazer Bom galera, aqui inicialmente eu vou fazer o seguinte Estou sentindo a necessidade aqui de Dar uma segurada no gráfico Talvez não baixe mais Tirar o máximo possível aí do... Bloom, desfoque de movimento, eu não gosto Luz volumetric, reflexo de luzes Não necessidade de muita coisa sobre isso E aqui desse lado, eu caí a resolução aqui, né DirectX não, toda cheia V5 também não Descente serrilhado aqui Acho que talvez um não aqui resolva Ou não também, deixa eu ver Fica meio serrilhadinho, né Bom, vamos seguir aqui A intenção aqui é... É simplesmente... Cumprir as missões, né Ó, pode passar Não vou pegar item Por quanto tempo irão manter essa rebelião de Araki? Até nós vencermos E você não ser mais uma ameaça Amaru, lembre-se de quem você é Eu sou um de vocês Sim É por isso que mandou me prenderem? Se meu irmão estivesse vivo Te esteja em paz Sim, ele acharia essa discussão uma perda de tempo É cunhado dela, né Volte para casa Eu estou em casa Esse é meu lar O Nurato, contemple por um instante O quanto o pai de ti prosperará Quando o raiar o amanhecer de um mundo sem ameaças externas Não é você a ameaça? Recriar o mundo? Nós criamos o destino Juntos, como somos Tudo que eu sempre fiz Foi por pai de ti Tudo Quando ela estava dividida Eu a unifiquei Sou o único que vê a verdadeira ameaça aqui Você vem e vai Como se sua vida aqui fosse uma opção Sim Eu vivi no mundo exterior E eu vi o que está por vir A cada dia Isso se aproxima Pai de ti Não sobreviverá à invasão Tudo que somos será tomado de nós e destruído Então precisamos enfrentar isso juntos Em acordo com a vontade do povo Restaurar o som Isso garantirá a segurança de pai de ti por um tempo E depois Não impedirá que a descubram E a invadam Nosso destino é estarmos condenados Não! Não! Nós Sejamos ousados Indecisivos Bom, ele está tentando convencer ela aí Mas sem sucesso O Hulkan Ou deveria dizer Trindade Se o que você quer é o controle Pode tê-lo Só me ajude agora Garanta a segurança de pai de ti Fique à vontade para governá-la como quiser Darei o trono a você Eu farei isso Não Eu encontrarei a caixa E restaurarei o sol Que a luz dele julgue você Por que me despreza tanto? Leve ela De volta na cela Pode me mandar de volta Mas nunca trairei nosso povo Não Você só falhará com eles A caixa se foi Pra onde? Um missionário Andrés Lopes Arrombou há 400 anos O que? Você Desperdiçou sua vida Procurando no lugar errado Agora me deixa Todo mundo foi embora E a nossa deixa Pra onde eu vou? Deixa eu coletar uns inícios aí Todo esse material É vendido Depois Que a gente Acaba não usando É Que a gente O que é isso? Não, não é isso, meu amor. A gente desce lá. A gente desce por aqui e... Ah, não. Ali em cima, meu amor. Ah, droga! Ah, droga! Morreu. Morreu. É, não é a primeira vez que eu acerto essa pedra, né? A maioria das vezes a gente acaba batendo nela, hein? Vamos lá. Esse game, ele tem uma computação gráfica bem pesada. Você percebe isso. Pula. De novo. Tem uma computação gráfica pesada. Você percebe isso na renderização, né? Vamos pra lá. Vem pra cá. E vai pra lá. Essa foi por pouco. Foi mesmo. Vem. 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 Não tem espaço suficiente pra isso. Impossível. Não posso levar mais nada. Foi nada, foi nada, foi nada. Ali, galera, tem dois caminhos também. Então aqui você pode subir, eu se não me engano encontro mais uma tumba, mais uns artefatos. Mas eu caminho acho que é pela água aqui. Por aqui, olha. Essa cena é mentirosa, mas tudo bem, né? Jamais o gancho é grudar e aguentar o peso dela, né? Mas vamos respeitar aí a criatividade. Lara, como estão as coisas? Acabei de atravessar o rio, tô quase na prisão. Tem guardas por todo lado. Estamos indo em direção ao meio, eu te aviso quando estivermos aí. Certo. Acho que a gente já está bem na entrada mesmo. É isso aí, já estamos na entrada, encontramos com ela agora. A caixa não está em Pai Titi. Eu sei. Serei forçada a me juntar a Amaru. Tudo pelo que lutei desde a morte de Sairi será perdido. Não deixarei isso acontecer. Vem, vamos lá. Nós não temos tempo. Alguém precisa encontrar a caixa. Se o sol não for alimentado ou o mundo for refeito, todos serão destruídos. Achei outra pista. Talvez. As tatuagens no seu braço, uma garça e o eclipses e os mesmos símbolos foram encontrados no altar de onde a caixa foi retirada. O quê? O que o símbolo significa? Este mostra o meu destino. O fogo ardente de Sha Sha. E este mostra o meu passado. Simboliza Sinti Tikka. O último imperador de Pai Titi. A tumba dele está no Distrito Superior. Pode me levar, Avela. Estão por toda aquela tumba. Se há algo lá, eles sem dúvida já teriam encontrado. Mas o Amaru não tem essa pista. Ele não sabe o que procurar. Ela estará repleta de guardas. Vamos contorná-los. Será muito perigoso. Tenho certeza. Então, não é tempo a perder. Como está o Wesley? Seguro. Me ajudou a te encontrar. Deve estar com o Tio agora. Bom, vamos lá então. Acho que é perigoso. Vamos ver o quanto é perigoso. Jonah, estou com a Unurato. Ah, ótimo. Edson quer falar com ela. Mãe, estamos enviando reforços. Devo dar apoio ao Uchu ou uso a distração para ganhar terreno? Você está no comando em minha ausência, Edsley. Confie em seus instintos. Vamos lá. Agora eu vou ter que dar apoio para ela. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Vamos. Acho que esse foi o último? Por enquanto. Temos que ir para o Distrito Superior. Vá na frente. Foi o melhor, mas... Não sei se deu resultado. Tem algo novo aqui? Deixa eu ver. Tchau, tchau. 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 Tome esta chave. Venha, eu quero te mostrar algo. O eclipse se aproxima. Quando chegar, a caixa deve ser aberta. A tentação da caixa é muito poderosa. Ela irá me atrair e me seduzir com uma fantasia. Uma solução fácil para os problemas. Mas ela só me mostrará meus desejos mais fortes e secretos. Eu me preparei a vida inteira para resistir. A Maru ainda não viu a caixa, mas o poder dela já corrompe a sua mente. Aititi é o seu povo. E só sobreviverá pela nossa vontade em união. Então, se a Maru recriar Pai Titi a sua maneira, é como se a destruísse? Sim. Encaramos muitas ameaças externas, mas o risco é parte da vida. Devemos enfrentá-lo para sermos quem somos. Como sabe que conseguirá resistir ao poder quando o possuir? Não sabe. Não sei. Mas se meu treinamento falhar, o fogo carmesim me guiará e me fará manter a promessa. Temos que ir. O que é o fogo carmesim? É o meu destino. Está ligado ao sacrifício de Kukulkan. Quando o fogo carmesim fumegar, procure seu espelho. É uma poderosa força de responsabilidade. É só o que sei. Alguma daquelas criaturas já entrou aqui? Criaturas? Elas atacam. Nas cavernas ao redor de Pai Titi, elas enfrentaram a Trindade. E no altar de onde a caixa foi roubada, elas vieram atrás de mim. Está falando das Yashiu? Yashiu? Eram altas, rápidas, famintas. Quase desesperadas. Eu não as chamaria de criaturas. Elas são bem mais que isso. A chave que lhe dei deve funcionar aqui. Vamos ver. O que aconteceu com a Yashiu? Há muitas lendas. Foi há muito tempo. Mas Pai Titi deve muito de sua segurança a elas. Elas a protegem? Não sei se é a intenção delas. Mas suas ações têm esse efeito. Elas nunca atacam a cidade? Não. Sempre vivemos em cooperação. Acho que a Maru está planejando um sacrifício público. De um rebelde? Temos que impedi-lo. Não. Não despreparadas. E não às custas da caixa. O guerreiro que for sacrificado preferiria a morte. Ah. Acho que para onde eu vou. Acho que tem que ir lá para cima, né? Ali é uma missão secundária. Não vou fazer missão secundária, né? Fique perto e faça como eu. A multidão pode se virar contra nós. Por aqui. A rebelde entre nós. Que querem ameaçar nossa segurança e preservação. A líder deles, a traitora Murato, nossa rainha decaída, está sob minha custódia. Mas não é tarde para salvá-la. Hoje, oferecemos um sacrifício a Ku Ku Kahn. Venha. Fique de olho, né? Com o pedido por proteção do eclipse que se aproxima. Com este sacrifício, a vida deste rebelde será redimida. Que seus companheiros vejam a luz e juntem-se a nós. A mãe falou em acabar com a violência. Ele a vê como um meio para um fim. Hum. Com o seu sacrifício, este rebelde se torna um de nós novamente. Todas essas pessoas acreditam nele? Elas têm medo. E têm razão para isso. Não falta medo. A tumba é a lei. Venha. Ah. Passou desapercebida. As duas de verde. Difícil, hein? Olhos inocentes piscarão ao amanhecer, quando a fraqueza perecer. Cuveita, Laman. A tumba está lá em cima, naquela estátua. Ficarei de olho no portão. Não vou demorar. É um problema, hein? Estamos perto da tumba do imperador. Estamos perto do rei. Prontos para tirar você e ao Nurantoday. Me avisa quando estiverem prontos. Errei o salto aqui, galera. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ótimo. Agora uma entrada. Essa é a minha entrada. Vamos ver o que tem aqui dentro. Impossível. Não posso levar mais nada. Ah, cadê você? Na tumba do imperador. Já estou quase... Tudo cheio. Não posso carregar mais nada. Corta conversa do nada. Vamos lá. Alguém mantém essas chamas acesas. Essa figura deve ser adorada. O altar é bem elaborado. Deve ter sido um regente importante. A influência inca é inegável. A tumba do último imperador. A seita deve ter acendido após sua morte. A seita deve ter acendido após sua morte. Certo. O eclipse e a garça. Decifra. O que está faltando? Bom, ela tem um dom para decifrar as coisas. Espera. O López deixou isso. O coração da serpente está no cálice. O coração da serpente. O bicho pegou, hein? Vamos ver. Ih, rapaz. Vai ter conflito. Aqui! o comandante Roque, temos uma pista da caixa. Mande uma equipe atrás da Croft. Tomou um tiro de fuzil, ó Ele precisa liderar Pai Chichi Ele é jovem Mas é forte Seu espírito é tão nobre quanto o seu sangue Não vá com o Choui falando comigo A caixa Te seduzirá Resista Nós criamos o nosso destino Faleceu Faleceu Não te decepcionarei Eu acho que agora vou ter que encarar eles, né? É isso mesmo É isso mesmo Faleceu 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 Vamos nos preparar para a batalha. A rebelião irá vencer. Nós voltaremos, com a caixa. Tomem cuidado. Estaremos prontos quando voltarem. Então, e agora? Vamos voltar para Kouakia Kou, nos reagruparmos e a seguir daí. Tudo isso sopra mais um enigma. O que ele disse? O coração da serpente está no cálice, perto das faces de pedra. Bom, é melhor que nada. É, talvez. Precisamos encontrar a caixa e pôr um fim nisso. O que é isso? O coração da serpente está no cálice. Beleza. O coração da serpente está no cálice. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Bom, galera. É isso aí por hora. A gente volta com mais vídeo aí, beleza? Se você curtiu aí, galera, dá um like, compartilha. Dá uma força pra gente aí, beleza? Valeu, até o próximo vídeo.